Com o coração de Pai, assim José amou Jesus Com o coração de Esposo, guardou Maria toda em Deus Como o Senhor Deus fez com Israel Assim José ensinou Jesus a amar Em Ti, José, tocamos a ternura do Pai Em Ti, José, tocamos o Pai O São José é o protetor A Ti consagramos as nossas vidas Glória a Ti ao Redentor O São José, amigo de Deus O Teu silêncio e esconde-me amor Vences as camas do Pai O São José O São José, fiel protetor A Ti consagramos as nossas vidas Glória a Ti ao Redentor O São José, fiel protetor O São José, fiel protetor O São José, fiel protetor E quem poderá dizer O São José, fiel protetor O São José, fiel protetor A Ti consagramos as nossas vidas Tempo deisu A Ti consagramos-me amor Glorioso São José Hoje é dia de São José, né? É um dia que nós celebramos São José Operário Que ele nos abençoe pela intercessão dele Rezemos por nossas famílias e por todos os trabalhadores Que exercem suas funções de forma justa Que o Espírito Santo ilumine a todos nós Para que perseveremos também amorosamente No serviço das coisas de Deus Hoje também inicia-se o mês de Nossa Senhora Façamos o propósito de rezar ainda mais o Santo Terço Não é, meu Pai? Verdade Vou virar aqui a tela do celular Para deixar aparecer o Senhor João Souza Um pouquinho Para depois eu dar o meu bom dia Ver se eu consigo Esse moço aqui sempre está rezando conosco Fala seu bom dia, meu querido Bom dia, meus irmãos e irmãs Que estão rezando por nós E mais pessoas E nós precisamos rezar e dar um bom dia para todos Que Deus cuida sempre de nós Proteja com a saúde, a paz e amor E gratidão, né? E gratidão também A todos Eu abraço a todos Deus abençoe Amém 82 aninhos Sem desanimar Deixa eu ver se eu consigo virar aqui de novo a tela Bom dia, meu irmão e minha irmã Bom dia, Bete Jardim Bom dia, Jovito, meu bem Está lá em Jaíba A gente está aqui, mas vamos hoje Se assim Deus nos permitir Sandra Passagem Bom dia, minha irmã Bom dia, Zenita Santos Bom dia, Tiago Souza Bom dia, Daiane Barbosa O casal rezando aí juntos Que Deus abençoe vocês Família que reza unida, permanece unida Nilceia Oliveira Não estou vendo o nome aqui agora Mas eu a vi entrando Vi a foto Que Deus abençoe você e sua família A minha mãe que está rezando ali Deitadinha por causa das comorbidades E o Senhor aqui Não é, meu querido? Vamos aí Que Deus abençoe todos nós Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua divina consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Vinde, Espírito Santo Vinde, Espírito Santo 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 todos os nossos afetos. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção, concedendo as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção, oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelos nossos sacerdotes, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, meu Senhor, que são tantos, pelos agonizantes, por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações, por todas as intenções que estão ali no meu caderninho, que eu deixei lá em Jaíba, estou deixando de carregá-lo porque tem pedidos confidenciais, pelas intenções do Grupo Unidos pela Fé, do WhatsApp, pelas intenções do coração de cada um dos irmãos, aquelas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz do mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o São Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, visceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, se assentou direito a Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivina julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vanusa, bom dia, que bom que já chegou aqui também para rezar conosco, Deus abençoe você, sua família, o trabalho de vocês, hoje dia de São José, pedir para que ele interceda pelo trabalho de cada um de vocês, da família, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dá o Espírito, a é a nossa ofensa, assim nós perdoamos quem te ofendido, e não deixei cair em tentação, mas me valdo mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó meu Senhor e meu Deus, muita gratidão por estarmos iniciando hoje, esse mês, mês de maio. Aí a gente lembra São José, que celebramos hoje, lembramos Nossa Senhora, o mês dela. Que bênção, a gente já iniciar o mês, com Nossa Senhora e São José. Feliz todo aquele que teme ao Senhor, e anda em seus caminhos, viverá do trabalho de suas mãos, para sua felicidade, e bem estar. Aleluia. Está no Salmo 127. O trabalho, o fundamento sobre o qual se edifica a vida familiar, concede ao homem e à mulher a oportunidade de participar da obra criadora de Deus. Celebrando a memória do carpinteiro de Nazaré, rezemos na intenção de todas as pessoas que buscam melhores condições de vida por meio de um emprego digno. Eduardo Miranda, bom dia. Que bom que chegou aqui para rezar conosco. Deus abençoe você, seus projetos e sonhos. Que esses seus sonhos sejam primeiro de Deus. Que Deus abençoe sua família. Você já deve estar aí quase almoçando, na Rússia. Que Deus te abençoe por onde você estiver, por onde andar. Hoje celebraremos os mistérios gozosos. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso, cada dia nos dá luz. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem tem ofendido e não deixei cair em tentação, mas me valo do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, honrai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos aniversariantes de hoje, aniversariantes do mês, que possam ser muito abençoados pela Sagrada Família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, honrai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, honrai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus, perdoai-nos, lebrai-nos o fogo e o ferro. Leva as armas todas para o céu, socorrei principalmente as que precisarem da Divina Misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. São José, rogai por nós. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel, que sejamos também solidários, que aprendamos com Nossa Senhora a se sensibilizar com a necessidade do outro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoai a nossa ofensa, assim nós perdoamos quem te ofendido, e não deixei cair tentação, mas me valo do mal. Amém. Maria, bom dia, que bom que já chegou aqui também, Nossa Senhora vai trazendo os seus filhos para a oração. Hoje, muitos não saem para trabalhar e acabam dormindo até mais tarde, mas Nossa Senhora vai chamando os seus filhos para a oração, porque hoje é dia de rezar, rezar com muita intensidade o Santo Terço. quem puder marcar aí alguém, quem você acha que deveria estar rezando agora conosco, marque aí o nome, vamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora e de São José para essas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos governantes para que sejam verdadeiros benfeitores do povo nas suas decisões e a todo tempo promovam o bem comum, a paz e a fraternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Eduardo Miranda, compartilha o vídeo. Que Deus te abençoe, Eduardo. Quando a gente compartilha, a gente está evangelizando, levando a oração a outros corações também sedentos da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos trabalhadores, também pelos desempregados, abra a porta de empregos, meu Senhor, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora. Aprove currículos, meu Senhor, sustente os empregadores, para que, confiados à intercessão de São José, lutem em defesa dos seus direitos e em favor de uma sociedade justa e fraterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que têm que passar por alguma perícia médica ou para aquisição de uma licença para tratamento de saúde e que ainda não conseguiu. rezo pelas pessoas que estão com causas na justiça. Abençoai, meu Senhor, ajuize essas causas, porque a sua justiça é realmente justa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Te agradeço, meu Senhor, pela recuperação, mesmo paulatina, aos poucos, mas que está se recuperando, Sueli Neres. Eu te peço, meu Senhor, sustente as pessoas que sofrem com a depressão, porque sofrem muita dor na alma, no coração. Por mais que o Senhor nos ame, nos ame, meu Senhor, mas essas pessoas, por causa da doença, não conseguem entender, não conseguem acreditar o tamanho do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Norma Maurício, bom dia, Nossa Senhora já te traz para rezar conosco, nesse dia de São José, nesse dia que se inicia o mês de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. São José, rogai por nós. Ó meu Jesus, pode continuar, meu querido. Ó meu Jesus, perdoai-lhe, brai-lhe fogo do inferno, levai-lhe tudo para o céu, socorrei principalmente as que mais precisais da Divina Misericórdia. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do Menino Jesus em Belém, que nós possamos abrir o nosso coração para que Jesus possa habitar. Quantas vezes temos o nosso coração endurecido pela falta de perdão, pelo desamor, e aí a gente quer o perdão de Deus, mas a gente não libera perdão. Aí a gente não poderia nem rezar a oração do Pai Nosso, porque ali diz que a gente a gente tem que perdoar, a gente recebe o perdão de Deus, mas que a gente também tem que liberar o perdão. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai Nosso, cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos quem te ofendido, e não deixei cair tentação, mas me valdo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos que sofrem com as doenças dos ossos, tantas dores, dores nos joelhos, como Zenita sempre coloca ali, Deus há de curá-la, dores na coluna, fibromialgia, e nós temos alegria também de receber aqui uma irmã da Coreia do Sul, não consigo falar o nome dela, mas Nossa Senhora sabe muito bem, ela que tanto ama Nossa Senhora, que Deus abençoe o povo da Coreia do Sul. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Também entra aqui o nosso irmão, salvo engano, também é da Coreia, Noel, Noel Arcinote, não sei se lê correto, se não me perdoe, meu irmão, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que Nossa Senhora e São José intercedam por suas causas. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Sim, Eduardo, eu baixei, obrigada, sempre me avisem quando algo estiver irregular aqui, para que possa fluir o nosso momento de oração, Deus abençoe. Bom dia, Nilceia, eu acho que aquele momento tinha caído a sua internet, que Deus abençoe você, abençoe sua família, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo por Ita, Tel, João Miguel, Luquinhas, Pedrinho, Juju, pelo padre Marlon Múrcio. Rezo por todas as pessoas que sofrem das doenças raras. Rezo por aquelas pessoas que estão necessitando de alguma medicação e que não está conseguindo. Abençoai-as, meu Senhor, quantos processos para aquisição de medicação, quantas pessoas sem o remédio, como meu pai está completando já três meses, agora que vai sair para ele uma medicação para os ossos. Ajuíze as causas, meu Senhor, mais urgentes. Amém, Noel, amém. Gratidão sempre, que bom que está aqui rezando conosco. Seja sempre bem-vindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Visite, meu Senhor, nessa manhã, os corações e almas tristes. Quantas pessoas estão tristes, meu Senhor, de repente, por motivos talvez até insignificantes, mas que é algo que incomoda. Quantas decisões para serem tomadas, meu Senhor, nessa manhã, para esse mês. Senhor, meu Deus, quantas pessoas que, de repente, por uma depressão que está se iniciando e que talvez nem é percebido ainda, que é uma depressão, e que já estão sofrendo, meu Senhor, uma tristeza profunda. Leve o seu amor, leve a sua paz, leve a certeza, meu Senhor, de que nunca estamos sozinhos, por mais difícil que seja a batalha, quantas pessoas endividadas, meu Senhor, e que vai chegando uma aflição, de repente recebem cobranças, os juros vão fazendo aumentar essas dívidas. Use quem o Senhor quiser usar, porque o Senhor pode, para amenizar essa situação, para solucionar essa situação. quantas pessoas não estão conseguindo pagar o seu aluguel, meu Senhor, e que, com maior dificuldade para pagar, aí vem a notificação de que o próximo mês vai ser ainda um valor maior, e as pessoas começam a cair em desespero. Leve a sua paz, meu Senhor, leve a calmaria de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, levrai-nos do fogo do inferno. Leva as armas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisais da Divina Visericórdia. São Sebastião, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora nos seus vários títulos e adjetivos. Rogai por nós. Ó doce coração de Maria. Veja a nossa salvação e a nossa guia. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim, o nosso é todo homem que te ofendido. E não deixei cair a tentação, mas me valdo mal. Amém. Meu Senhor, já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus, Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Eu te suplico, meu Senhor, eu te suplico, meu Senhor, por todos os trabalhadores, abençoai-os, fortalecei-os. Lembro aqui, meu Senhor, de forma particular, daqueles que estão na área da saúde, na área da educação, os trabalhadores de serviços braçais, que enfrentam tanta dificuldade, aqueles, meu Senhor, que estão nas estradas, conduzindo os seus veículos, aquelas pessoas que estão em viagens hoje, meu Senhor, para tratamento, mesmo que hoje é um dia feriado, mas muitos estão batalhando aí pela vida, estão viajando, grandes percursos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rovai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, que acompanhou todo o sofrimento de Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados, as nossas quedas, e ela que sofreu silenciosamente e amorosamente, leve, minha mãe, através da sua intercessão, através do amor de Jesus, que sempre atende o que a Senhora pede, leve as famílias enlutadas, a sua mansidão, a sua calmaria, a sua compreensão, que o céu, o céu foi feito para nós, que Deus tenha um cantinho para cada um de nós, que essa nossa vida é passageira, mas que a outra não, a outra definitiva, e é com Ele, para que todos tenhamos essa compreensão, sustente as pessoas enlutadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que sofrem com câncer, lúpus, diabetes, rezo por aquelas pessoas que estão precisando passar por alguma infusão para a cura do lúpus. Abençoai, meu Senhor, que saia logo esse tratamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora é na hora da nossa morte. Amém. Acampe, anjos celestiais, meu Senhor, nas escolas, universidades, nas creches, sustentai os estudantes que precisam estar longe da sua família para que possam concluir seus estudos, como Eduardo e Satão Longe. Abençoai, meu Senhor, esses estudantes, fortalecei o anjo da guarda de cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, leva as armas todas para o céu, socorrei principalmente, a que mais precisai, da divina misericórdia. Jesus, Mãe-se humilde de coração, fazê o nosso coração, semelhante o vosso, ó doce coração de Maria, e a nossa oração e a nossa guia, Santa Faustina, rogai por nós, Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós, São Padre Pio de Pietreucina, rogai por nós. No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do Menino Jesus no templo. Nessa dezena, meu Senhor, coloco no seu coração, no coração de Nossa Senhora e de São José, cada família que reza conosco, mesmo que não estão rezando nesse momento, mas que têm rezado conosco, que nos fazem companhia, que nos ajudam aqui, incentivando para esse momento de oração, aqueles que gostariam de ter acordado para rezar, não conseguiram, os que vão rezar em um momento oportuno, por cada intenção que vai subindo aqui nos comentários, abençoar, abençoar, meu Senhor, leve a sua paz, leve prosperidade, leve amor, restaure matrimônios, meu Senhor, o Senhor é que bem sabe quais são as necessidades de cada um e de cada uma. Zuzza entrando aqui, bom dia, Zuzza, Leana Araújo, bom dia, que bom que eles estão chegando aqui para rezar conosco, que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora e São José intercedam por suas causas, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá luz, perdoai as nossas ofensas, assim me lhe perdoando quem tem ofendido, e não deixei cair a tentação, mas me valdo o mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas das comunidades rurais. Lembro aqui do pessoal do Tabuleiro, município de Espinosa, Raposa do Rio Verde. Lembro da Fazenda Capa, que já é ali na Bahia. Pessoal de Urandi. Quantas pessoas das comunidades rurais que rezam conosco, através do link do YouTube. E que são pessoas que de repente enfrentam tantas dificuldades. Peraí, Mãe de Mato Grosso. É, meu pai tá colocando aqui Tia Nora, né, pai? Lá de Mato Grosso. Lembramos também de rezar pela saúde de Tio Tone, Tia Zilda. Tio Tone que está enfermo e que está sofrendo muito. E assim, consequentemente, Tia Zilda sofre também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Na pessoa de Wilson Pereira, rezo por todos os missionários. Que Deus possa sustentá-los em sua missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Ó doce coração de Maria, infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, minha Mãe, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Sul e esperança nossa salve. A vós, Bradão, os agredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a devalgada nossa, nesses vossos homens, é qual nos vou ver, dispôs neste erro, mostrais Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó peodosa, ó doce, sempre-viz Maria. Ralgai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos encontramos. Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Nome e implorado a vossa singular proteção, que fosse por vós abandonado. Animados com essa confiança, a vós recorremos, tomamos-vos de hoje para sempre, por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, a nossa esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos, Mãe, e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E o Senhor esteja conosco. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José e de São Miguel Arcanjo. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, por estarmos aqui, nesse momento de intimidade convosco, através da oração, nesse primeiro de maio, que é o mês de Nossa Senhora, nesse dia de São José. E se aqui estamos, é porque o Senhor mesmo nos traz para a oração, o Senhor que nos dá essa oportunidade de falarmos convosco e com Nossa Senhora. Retribua a cada um que esteve conosco, àqueles que ainda continuam aqui nesse momento. Abençoai-os, meu Senhor, abençoai as famílias, sustentai a cada um com o trabalho. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. Tenhamos todos, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia. Bom dia. São José, Senhor Jesus, olha lá. De José tocamos a ternura do Pai. De José tocamos o Pai. O Senhor José é o protetor A Ti consagramos as nossas vidas O adião do Redentor